Dezembro, o menor preço é no supermercado Rex. Cerveja original, quatrocentos e setenta e três ml, quatro e noventa e nove, por quatro e cinquenta e oito. Beba com moderação, linguiça, nutrilha e suína, churrasco, quilo treze e noventa e nove. Bernil suíno sem osso traseiro, resfriado, quilo quinze e noventa. Arroz gladiador, cinco quilos, vinte e cinco e noventa ou vinte e quatro e noventa no Clube Rex. Creme dental Colgate MPA cento e vinte e quatro e noventa e nove. Ofertas válidas de sete a treze de dezembro ou até durarem os estoques para todas as lojas Rex.